Fala minha galera, então vamos aí a nossa segunda questão aí do Proitec 2019, presta bastante atenção, que é a questão de número 17. Professor, o que que trata essa questão? Trata de conversão de unidades, presta bastante atenção, tá bom? Então vamos aqui, em uma campanha contra as fake news, foram confeccionados cartazes como do texto 2, para serem distribuídos, ponto. Uma pessoa recebeu uma caixa de 30 centímetros de altura contendo cartazes dessa campanha, abertos e empilhados. Sabendo que um cartaz tem 2 milímetros de altura, a quantidade de cartazes presentes nessa caixa é. Pessoal, o que que ele diz? Ele diz que um cartaz tem 2 milímetros, é como se eu tivesse assim, um cartaz com 2 milímetros, aí fosse juntando o número de cartazes, fosse juntando o número de cartazes aqui, um por cima do outro, até atingir uma altura aqui de 30 centímetros, tá certo? De 30 centímetros. O que ele quer saber é quantos cartazes tinha, quantos cartazes tinha, tá? Então vamos lá. Pessoal, presta atenção no perigo, tá certo pessoal? Porque ele trabalha com centímetros e tá trabalhando 2 milímetros. Eu não posso trabalhar com a mesma unidade de medida. Eu tenho que fazer a conversão, tá certo pessoal? Então tem que prestar bastante atenção. Eu vou transformar o centímetro para milímetro, porque se eu transformar o milímetro para centímetro, aí vai virar um número decimal com vírgula e aí não é tão interessante, né? Vamos aqui facilitar a nossa vida. Então vamos transformar isso aqui para milímetro. Então eu tenho metros, eu tenho meu decímetro, eu tenho meu centímetro e tenho meu milímetro. Então eu quero transformar 30 centímetros para milímetro. A vírgula está aqui, vai vir para cá, concorda pessoal? Então eu tenho 30, a vírgula que está aqui vai vir para cá, ou seja, ela vai andar uma casa e aqui eu completo. Então é 300, né? Eu tenho 300 aqui, então é 30 centímetros, é 300 milímetros. Então para saber quantos cartazes eu tinha, é só fazer o seguinte, ó. Eu agora tenho 300 milímetros, tá certo? E vou dividir isso aqui pela altura do que eu tenho, ó. Cada cartaz tem 2 milímetros, então vou dividir isso aqui para 2 milímetros. Então, esse milímetro vai finalizar com esse, 300 dividido por 2 vai me dar 150 cartazes. Alternativa correta aqui, letra B diz, beleza, acertei a questão e vou deixar o joinha para o professor.